Agora nesse momento, às 7 horas e 1 minuto, você vai descobrir a resposta da Transalvador para a situação da estação da Lapa. O Marcos Flores, que é um dos representantes do órgão, foi muito solícito conosco, percorreu toda a instalação e veja aí o que ele disse, principalmente a respeito das escadas rolandes. Na Lapa existem 5 escadas que, como essa, estão sem funcionar e existem 6 escadas rolantes que estão funcionando. A gente está aqui com o Marcos Flores, ele é da Transalvador, é um dos responsáveis pela estação, porque há dois anos essa escada está parada. Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Eu tenho uma notícia ótima para vocês. Essa estação será completamente reformada, inicialmente com um projeto da ordem de 5 milhões de reais, envolvendo troca de piso, laterais e reforma dos banheiros. Voltando às escadas. Essa escada 1010 tem problema há dois anos, porque ela fazia parte de um projeto que envolvia o metrô. Já está sendo resolvido e, após a reforma, ela estará funcionando. Aliás, a nossa ideia é que todas as 11 funcionem simultaneamente até o final de agosto. Até o final de agosto, então, o senhor está dizendo que essa estação, essa escada e as outras questões relacionadas à estação estarão resolvidas? Não. O que eu disse foi o seguinte. Nós temos a intenção de fazer com que, até o final de agosto, as 11 escadas funcionem simultaneamente. A obra, seja no primeiro momento ou no segundo momento, depende de instâncias superiores, inclusive recursos que são liberados por outras secretarias. Muito bem. Eu gostaria de levar o senhor a uma questão que foi trazida por uma usuária. Vamos subir aqui a escada. O senhor aceita subir? Vamos subir a escada. Que é bom que a gente faz um exercício, né? Se a gente olhar pelo lado positivo. A questão é que pessoas que, por exemplo, estejam grávidas, gestantes ou idosas, podem ter problemas nessa subida. Vem cá. Em relação aos banheiros, Marcos, da Lapa. O que é que acontece? Por que estão fechados? Há uma situação extremamente difícil em relação aos banheiros, eu reconheço. À noite, há um vandalismo frequente. Há, inclusive, práticas criminosas que ocorrem nos banheiros. A Polícia Militar está atenta. Nós temos um acordo fechado com a Polícia Militar através do Coronel Fontes. Nós, dentro de 30 dias, estamos com um projeto pronto do estabelecimento de um pelotão da PM. Uma coisa absolutamente inédita. Haverá um pelotão da PM. Aqui eu posso mostrar, inclusive, a vocês, a sala onde isso será feito. A segurança é primordial para a melhora do serviço na estação. Nós sabemos disso. Há vandalismo e há criminosos aqui também. Muito bem. Agora a gente está chegando, finalmente, no banheiro. Vem cá, Marcos Flores, junto comigo. E eu entrei no banheiro masculino, acompanhada de Marcos Flores, por uma...